Como é que é, meus açudes? Bem, vamos lá para mais um ROTOC, açudes, que é malta do aço. E o comentário que ganhou com mais likes e com mais respostas, hoje tenho aqui um macabulo, foi o do Mário Pinto, obrigado pelo teu comentário, por participares deste tema, e ele diz, Yuri, como amante de carros que és, carros antigos, sou-se a senhora, e apreciador de ondas, também, qual é a tua opinião sobre o Honda E? Vi este com um carro desses no dia-a-dia, o que achas do design da marca, no que achas da evolução da marca e do design do carro em si. Obrigadão! Ora, eu do Honda E não posso dar assim muitas opiniões, porque nunca conduzi nenhum. Acho o carro esteticamente atrativo, porque o carro foi desenhado para aquilo, para ser um carro pequeno, um carro cidadino, um carro prático, um carro que andas por pouco dinheiro, que é a pilhas, não é? Epá, eu acho o design, é para ser um carro pequeno, para chegares ali e estacionares em qualquer lado, tipo, smart, a ideia do carro é essa, portanto, não podemos pedir, ali uma coisa tão, ali, bonita e escoise, um carro muito pequenininho, tens pouco espaço para desenhar, a verdade é essa. Mas, eu até curto do carro, acho o design do carro porreito, eu acho o carro porreito. Agora, se eu me via com esse carro, não posso dar o exemplo desse carro, porque nunca conto em nenhum, como disse, mas vou virar aqui o tema, e vou falar em elétricos no geral. Se eu me via com um carro elétrico, completamente, ai, agora os petroreds caem todos em cima, mas sim, malta, via-me completamente, aliás, eu ando até a ver se compro um Golf GTE, porquê? Pá, vai muito pelo custo de benefício que o carro tem, por exemplo, o Honda, o Golf GTE, faz à volta de 30, 40, 50 km com muito cuidado, faz 50, com muito cuidado faz ali entre os 30 e os 40, mas vá lá, faça 40, eu acho que o carro faz 40. Por exemplo, a minha mulher faz 30 km por dia, ou seja, ela acabava por andar o mês inteiro, casa, trabalho, trabalho, casa, sempre a pilhas, depois, é a praticidade, a gente acaba por ter a bomba de gasolina, em casa, não é? Carregamos em casa, se andas sempre elétrico, é fácil, chegas a casa, depois está carregado, o dia está carregado, e o carro torna-se muito prático, e depois é o custo, também tens custos, a eletricidade, apá, pouco o carro vai gastar de eletricidade, fica-te mais barato do que sandares a combustível. Agora, falando em mim, se eu me via, eu próprio, neste caso, estou a dar o exemplo do Golf GTE, para a minha mulher. Se eu me via com um carro 100% elétrico, eu via, porquê? Porque eu tenho a possibilidade de carregar em casa, e eu acho que, não achando que a eletricidade vai ser, já achei que ia ser o futuro, presentemente não acho, mas vai ser grande parte do futuro dos carros, vai ser o elétrico. E se eu acho que eu estava preparado para ter um elétrico, eu estava, mas o país não. O problema dos carros elétricos é o próprio país, a gente não conseguir carregar em qualquer lado, em qualquer lugar, assim, do pé para a mão. Nos shoppings, os sítios de carregamento estão sempre ocupados. Na rua, ou estão ocupados, ou estão avariados. Ou então, a gente tem que contar com o carregar o carro em casa, e nem todas as pessoas podem se carregar em casa, ainda vão mandar o cabo pela janela. E agora, uma coisa que me disseram quando eu andei as primeiras vezes com os Teslas, a malta que tinha já, dizia-me assim, pá, tu, ao primeiro impacto vais achar estranho, mas depois os outros carros nos semáforos até te vão incomodar, porque o teu silêncio é tal que os outros carros acabam por ser incomodativos. E não é que tem razão. Eu saía de casa, tipo, às seis da manhã, entrava no Tesla, ia para o trabalho, ali aquele silêncio, tranquilo, mesmo de manhã, estão a ver aquele, mesmo a gente quer, é calma, e parava no semáforo, o carro lá, ou então, a gasolina, e, pá, efetivamente, pá, gosto do carro elétrico. Pela sua praticidade. Agora, se eu disser assim, nada, Yuri, mas um carro, pá, andares a curtir. já lá nunca na vida, independentemente daquilo ter uma ganda padrada a sair e ser dos 0 aos 200 um elástico, é pá, não não tem barulho, não tem rotação, não tem papapá não, 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 para isso não agora, para dia a dia para mim, eu acho que me habituava fácil, fácil, fácil agora, o que eu me referi em termos do país em si, imaginem vocês, estão aí para o Algarve estão mesmo quase a chegar ao Algarve, com um Tesla dá para fazer essas viagens com o Range é muito bom mas estão a chegar ao Algarve, já tem ali a autonomia se calhar para 100 km, 150 mas não é que é, apá, quando eu chegar ao hotel carregue, está tranquilo, está favorável ligam-vos, vosso pai, vosso mãe filha, o que é que seja uma urgência, aconteceu uma desgraça, tem que voltar para trás, ó dia o voltar para trás é que já vai ser o problema porque já tem contato com a carga e depois não há carga ali depois está ocupado e depois está variado é pá, assim já me custa a querer porque o país não está preparado para ter carros elétricos temos países que estão eu acho que Portugal não está agora, para não alongar aqui muito o tema se eu me via com um ONDEF via nunca conduzi mas eu acho que para as voltinhas que um gajo dá assim era fixe se preferia um teste claro que preferia porque o Range que aquilo tem é top e vá que não faça 500 km mas que faça 350 km é pá, com 350 km temos muita margem para o nosso dia-a-dia ainda não estou interiorizado para usar em viagens mas para o dia-a-dia eu usava usava na boa voltando mais uma vez ao ONDEF obrigado pelo teu comentário nunca conduzi nenhum nunca andei nenhum acho o carro eu acho que o carro é top para o efeito que o carro foi feito para o seu dia-a-dia económico é pilhas prático é pequeno eu acho esteticamente é agradável está futurista está moderno quanto à evolução da marca que tu também me perguntaste pá as marcas não evoluem para aquilo que querem entre aspas as marcas evoluem para aquilo que o mercado as obriga e o mercado está aí para os elétricos eles encaminham esforços para a eletricidade quando o mercado encaminhar para o hidrogênio eles vão-se encaminhar todos para o hidrogênio pá quem faz as marcas e os modelos é o próprio povo é as vendas é o que está na berra na altura e é isso eu acho que é esse eu acho que não é esta a minha opinião é esta a minha opinião sobre este tema já sabem o próximo tema com mais likes com mais respostas é o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk não comentem com o top 5 top 5 é outro tema este é um tema uma curiosidade uma coisa qualquer que vocês queiram que eu dê a minha opinião lembrando é a minha opinião se tu tiveres outra eu respeito deixa nos comentários esta é a minha bem fiquem bem um grande abraço e um grande a gás de com o YouTube temos da gás tchau pessoal tchau tchau tchau